Eu sou a Carolina aqui do Érico Veríssimo e a gente está fazendo uma cobertura no efeito Semana do Brincar. Eu estou aqui com a... Simone. Simone. Como é o nome do seu filho, Simone? Augusto. E ele estuda em qual período? Da manhã. Da manhã? Tá. Qual a importância do brincar para você, para a criança? Quando a criança brinca, ela se desenvolve muito melhor. Ela tem um mundo que é só dela. A importância do brincar na vida do meu filho, ele faz com que ele seja criativo, com que ele se desenvolva melhor como pessoa e faz com que a criatividade aflore. Então, enquanto ele está brincando aqui, ele vai usar isso a vida toda. Porque tudo que ele faz durante o brincar é ele. É o ser dele. Sem interferência da sociedade, sem interferência do professor, sem interferência de paz. É o mundo dele. E é isso que a gente tem que observar durante a brincadeira dele, para ir ajustando o que se pode fazer, o que se é bom, o que se é agradável à sociedade. Então, quando ele brinca, aquilo é ele. É ele puro. Então, a importância é ele poder se expressar com a criatividade dele. Que legal, mãe. E qual é o papel dos pais na brincadeira dos filhos? O papel do pai? O físico dos pais. É tanto o pai quanto todo mundo que está presente. Porque tem criança que não tem pai. Então, a gente tem que olhar que a criança brinca, indiferente dela ter pai ou não. Então, quem olha para a criança brincando, estar junto, é o que eu já falei. Estar olhando, ajudando ela a se desenvolver, ajudando ela a organizar as ideias. Tem criança, tem criança que o menino pega a boneca e vai dar o peito para a criança. Porque é isso que ele vê. E tem gente que, olhando, vai falar assim, esse menino está brincando de boneca? Não, ele está aprendendo a ser pai. Ele está cuidando. Então, quando a gente olha para a criança brincar, a gente tem que ir olhando para ela, o ser dela, para ir ajudando ela a crescer, se desenvolver também. Muito obrigada. Obrigada, viu, Simone? Bom divertimento. Que bom, que bom. E que você curta bastante a nossa ebê. Obrigada.